O Redmi Note 7 é de primeiro momento muito bonito ao retirarmos ele da caixa, com sua traseira em vidro e estrutura em plástico, protegidos com Gorilla Glass 5. Foi um grande salto da sua linha anterior, onde no lugar vinha com metal em sua traseira e sem proteção especificada em sua tela. Na frente são 6,3 polegadas de tela, muito bem aproveitadas no display IPS com resolução Full HD+, 1080x2340 pixels, trazendo 81,4% de aproveitamento de tela e proporção 19,5 por 9 e 419 ppi de densidade, com uma luminosidade que é aceitável até para uso no sol, muito parecida com seu antecessor Redmi Note 6 Pro. Em conexões agora com o Type-C, o Redmi Note 7 conta com suporte ao Quick Charge 4.0, mas infelizmente a Xiaomi não disponibiliza o carregador na caixa do aparelho. Tendo que comprar uma parte, mas o carregador de 2A que vem na caixa carrega relativamente rápido o dispositivo, mas um Quick Charge não cairia mal como complemento sem ter que gastar a parte. Suportando cartões de memória de até 256GB e sendo dual-chip, infelizmente temos que sacrificar um dos chips para utilizarmos o cartão de memória, pois o slot desse aparelho é híbrido. Seu sensor de digitais na traseira está menos aprofundado na carcaça e com uma velocidade incrível de reconhecimento. Para quem ama controlar seus dispositivos em casa com o smartphone, a Xiaomi trouxe o sensor infravermelho nesse aparelho, coisa que pode fazer falta se você já se acostumou a utilizá-lo. Não podia deixar de falar que ele vem com rádio FM, que todo brasileiro adora, e de restante nas conexões temos Wi-Fi AC, Direct, Hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP e LE. E a entrada P2 para ouvir suas músicas sem ter que usar um adaptador ou fone Bluetooth. Com uma evolução bem acertada, o Redmi Note 7 vem com o Snapdragon 660, um processador intermediário que consegue entregar desempenho muito parecido com os tops de linha, claro, gastando muito menos do seu bolso. Ele conta com oito núcleos e litografia de 14 nanômetros e sua GPU é uma Adreno 512, trazendo um desempenho geral de até 30% maior que seu antecessor Snapdragon 636. Em jogos, o processador não esquenta tanto quanto o 62, mostrando o melhor desenvolvimento por parte da Xiaomi na questão de refrigeração do mesmo. O PUBG roda em resolução HD e frame rate alto, sem travamentos, mas percebemos que o frame não se mantém o tempo todo estável, por conta da resolução. Para um melhor aproveitamento dos jogos e fluidez, colocamos o jogo na resolução balanceada e o jogo fluiu tranquilamente e com frames muito mais altos e de fácil percepção. Na questão de câmeras, o maior alarde do Redmi Note 7 foi ela, incríveis 48 megapixels e abertura 1.8 na sua traseira, combinados com o Snapdragon 660 e sua frontal de 13 megapixels com abertura f2.2. Infelizmente, temos que considerar várias coisas nesse quesito. Estamos falando de um smartphone que custa a partir de 150 dólares e que traz muita coisa pelo seu preço atual. As câmeras traseiras são ótimas para fotos à luz do dia, mas infelizmente ela ainda sofre em fotos à noite. Por conta dos 48 megapixels e seu grande anúncio, esperávamos mais de uma câmera tão falada antes do seu lançamento, mas está dentro do esperado de um smartphone intermediário e dessa faixa de preço. Mas temos que informar também que as fotos tiradas de dia são bem bonitas e que os 48 megapixels são, na verdade, 12 na foto final, para formar pixels maiores e com maior qualidade e nitidez, trazendo consigo o modo noturno já habilitado, sendo o primeiro em um smartphone intermediário da Xiaomi a trazer essa função nativamente. Para você usufruir totalmente dos 48 megapixels, somente pelo modo Pro na câmera, onde você irá tirar fotos sem compressão, mas cuidado que o tamanho das fotos pode te assustar. As gravações no Redmi Note 7 podem ser feitas em até 1080p 60 frames por segundo pelo aplicativo nativo de câmera da Xiaomi, mas o processador Snapdragon 660 tem o suporte até 4K 30 frames por segundo, que só é possível com aplicativos de terceiro, como o Google Camera, que é possível utilizá-lo nesse dispositivo, pois a Xiaomi trouxe habilitado o Camera 2 API nele. Já na câmera frontal, temos o mesmo sensor que o Redmi Note 5, aí que está. O seu antigo modelo não tirava boas fotos com a câmera frontal, principalmente à noite. E no Redmi Note 7 não está muito diferente. Fotos de dia se saem bem, até melhor que o Note 5, por conta do pós-processamento do Snapdragon 660, que é melhor que o Snapdragon 636 no Note 5. Mas à noite as coisas mudam e ficam bem claro do que a câmera é capaz. Fotos granuladas e com aquela dificuldade de tirar a foto sem ficar borrada, facilmente ou tremida. O Redmi Note 7 poderia ter vindo com um sensor mais avançado na sua frontal, para aí sim se consolidar o smartphone intermediário de 2009 da Xiaomi. Na questão de som, o Redmi Note 7 traz somente um alto-falante na parte inferior para a multimídia, e um na parte superior para chamadas. O som tem uma qualidade acima da média e um grave mais acentuado que os seus antecessores, trazendo uma qualidade superior e facilmente notada quando reproduzimos algum conteúdo. Na bateria temos 4.000 mAh, a mesma capacidade que seus antecessores traziam. Combinado com o Quick Charge 4.0, chegou a 50% de bateria em apenas 20 minutos na tomada. Uma coisa estrondosa, mas que infelizmente quem quiser o Fluffer disso, terá que adquirir um carregador à parte, pois como falei no início do review, a Xiaomi não mandou junto do aparelho um carregador compatível com a tecnologia 4.0. A duração da bateria dele chega a 6 horas de tela sem muitas dificuldades, e claro, sem muita jogatina. E tem uma boa economia de energia por conta do Snapdragon 660. Mas como falamos no começo, temos um processador que consegue entregar desempenho de topo de linha, e um dos lados você iria perder. Infelizmente esse lado é na duração de bateria. Se você utilizar o aparelho somente para mídias sociais e uso coditiano, você vai ter uma duração excepcional. Mas se usa tarefas pesadas, jogos, renderização e edição no smartphone, provavelmente você não chegará no fim do dia sem recarregar seu smartphone pelo menos uma vez. Isso se dá por conta do processador ter uma boa economia de bateria, quando precisa, e também um bom desempenho de topo de linha quando você requerir dele. A escalabilidade de desempenho dele é muito grande, desde o mais econômico até o mais gastão possível, e isso pode ser um ponto negativo na hora da escolha. Hoje, com versões de 3 GB de memória e 32 GB de armazenamento, 4 GB de memória e 64 GB de armazenamento, e 4 GB de memória e 128 GB de armazenamento em sua versão global, o Redmi Note 7 traz três cores para agradar todos os gostos, seu valor gira em torno de R$ 750,00 com conversão direta, mas pode se encontrar mais barato dependendo da promoção. Lembrando também que temos as taxas de importações que variam de estado para estado. Esse foi o review do Redmi Note 7. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e deixe aqui nos comentários o que você achou do review e o que você está achando do Redmi Note 7 e se vai esperar para comprar o Redmi Note 7 Pro, que vai aparecer aqui no canal em breve. Muito obrigado por ter assistido, até mais!